Nesse vídeo, vamos mostrar a prevenção contra uma futura agressão contra aplicativos, táxi, ou até um elemento mesmo familiar que queira agredir você. Prevenção, sempre na bolsa, uma caneta Bic, um spray de pimenta, são os itens de mais contundência que você possa utilizar antes de uma arma de fogo. Então, dentro da bolsa, um lugar fácil de posicionar e pegar. Outra dica muito importante, sempre ao andar em carros de aplicativo ou táxi, nunca se posicionar no lado que você está um X, tem que estar sempre posicionado atrás do motorista. Nunca do lado e nunca no meio, sempre atrás do motorista. Bom, uma das prevenções é a destrava da porta. Você vai pedir para o motorista destravar a porta. Quando a porta estiver aberta, você prossiga a viagem. Caso ele insista, já se prepare, já tenha uma prevenção bem rápida na sua bolsa. Ali, você já vai deixar preparado o spray de pimenta e a caneta. Não ocorrendo isso, o futuro agressor, ele vai trancar o carro novamente para que você não saia. Você já tem que observar se a trava é na lateral ou na parte frontal do carro. Alguns veículos travam na lateral ou na parte frontal. Quando geralmente ele puxa o freio de mão, já te levou para um lugar de difícil acesso de fugir, ele vai fazer esse movimento aqui, de botar o pé para trás e pular para o banco. Eu vou fazer uma prevenção. ela vai se formar um casulo, pegar o spray de pimenta e jogar o spray de pimenta com toda força e toda precisão na frente, na face do agressor. Vou fazer só um posicionamento. Se ela destravar ali, ela joga o spray, eu vou sentir uma dor muito forte e ela vai destravar a porta e sair correndo. Segundo a prevenção, ela vai fazer um formato de casulo, já com a caneta na mão e vai chutar com toda a sua força o meu peito ou o queixo para trás. Chuta! Isso! Isso! Com toda a força. Isso já vai minimizar o potencial de ação do agressor. Aqui, hoje, ela está na fase de ataque. Ela vai já estar com a caneta posicionada na mão. Pé a caneta. Geralmente, o agressor, ele trabalha aqui esse movimento. Um, dois, três, para apagar a vítima. A vítima vai utilizar rápido uma pressão no ombro, levantando o ombro para diminuir essa pressão. Vai fazer o ataque da caneta no olho. Um, dois, errou! Ela vai tentar testículo. Com toda a sua força no testículo. Isso! Se der errado essa terceira fase, a Lívia vai fazer uma cadeirinha no braço. Vai fazer uma cadeirinha e vai bater com força. Bate com força! Isso! Agora vai me dar uma cabeçada para o lado. Isso! Para que eu caia. E ela consiga bater, abrir a porta, correr, chamando fogo. Fogo! 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 Por que gritar fogo? Geralmente, numa situação de incêndio, as pessoas se aproximam para ajudar. Elas vêm para ajudar. Elas tentam, no máximo, juntar pessoas para ajudar. Numa situação que você grita fogo, dá socorro. As pessoas, no seu entendimento, acham que o risco é iminente para elas também. E vão gritar e pedir socorro juntas. Ou seja, vão dar fuga junto. Então, toda vez que você grita fogo, as pessoas se aproximam de você, para uma autoajuda. Pega essa dica! Tchau! 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 Tchau!